Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que cantou e estava querendo se passar por João Gomes e Procon faz grande alerta. Também vou mostrar pra vocês que o homem que atirou no show de Taciso do Acordeon foi identificado. Mas antes de me dar um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo a nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que a gente é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu amigo Paulo Lima, o arquiteto, ele que está com esse novo projeto e vale muito a pena você ir lá daquela velha conferida. Vontade de ser corno, passou vontade de me casar com essa mulher, passou de novo, eu vou beber pra lembrar que eu não posso casar. Pois é rapaziada, o nome dessa música é Vontade de Ser Corno, olha que nome Paulo Lima colocou. Ela faz parte aí do novo projeto Chifre e Sofrência do Cantor, onde esse EP tem cinco faixas e está sendo lançado aí semanalmente lá no seu canal no YouTube, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e dar aquela velha conferida, porque vale muito a pena. E o assunto de hoje, como eu falei para vocês anteriormente, é João Gomes e Itacísio do Acordeon. A primeira notícia envolvendo João. Rapaziada, é impressionante, em pleno século XXI, em pleno, digamos que já 2022, as pessoas ainda acham de fazer cantor fake. Em plena era da internet, velho, onde os cantores colocam ali em seu perfil a agenda semanal ou agenda do mês tal, e tinha um cantor em Patos de Minas querendo se passar por João Gomes e o Procon foi lá e fez um alerta. Saiu lá em um jornal local, eu vou ler aqui um pouco para vocês da matéria que saiu. E aqui fala assim, ó, Procon alerta para falso evento com o cantor João Gomes em Patos de Minas. A orientação é para que as pessoas não adquiram os ingressos. O Procon municipal de Patos de Minas emitiu nesta quarta-feira 22 um alerta para a população. O evento com o cantor João Gomes que iria acontecer em fevereiro é falso. A orientação é para que as pessoas não adquiram os ingressos. De acordo com a nota, o órgão de defesa do consumidor recebeu diversos questionamentos sobre o evento que contaria com o cantor João Gomes no dia 19 de fevereiro de 2022, às 22 horas, no interior do Parque de Exposição de Patos de Minas. A realização ficaria por conta de uma empresa denominada como MR Produções. Em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais, ficou constatado que não há nenhum contrato ou pré-contrato de colocação das dependências do Parque de Exposição, ou até mesmo reserva para o dia marcado para o evento. A rádio que havia sido anunciado como rádio oficial do evento, a Super Rádio de Patos, também afirmou que desconhece o patrimônio de tal evento. Diante disso, a nota assinada pelo coordenador do Procon, Rafael Goldinho Nogueira, orientou as pessoas não adquirirem o ingresso para este evento. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, tem pessoas que ainda estão querendo fazer fake news, mas ainda bem que o Procon agiu antes e as pessoas não adquiriram aí os ingressos. Pois é, rapaziada, é outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês, como vocês sabem, recentemente, mais precisamente no último fim de semana, o homem disparou alguns disparos num show de Taciso do Acordeon em Teresina. Caso você não viu esse assunto, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Pois é, rapaziada, na época em que eu trouxe esse assunto repercutiu bastante nas redes sociais, inclusive Taciso do Acordeon comentou lá no meu Instagram, falando que ele não estava ouvindo, já que ele estava com o negócio ali de retorno e tal, e ele não ouviu, cara, e o assunto repercutiu para caramba. E hoje o G1 deixou aqui uma nota falando que o homem que efeituou o disparo foi identificado. Aqui fala assim, ó, o homem que efeituou disparos no show de Taciso do Acordeon é saudado da PM. O saudado da PM efeituou três disparos de arma de fogo durante o show realizado no último domingo 19. O homem que efeituou três disparos de arma de fogo durante o show do cantor Taciso do Acordeon na madrugada deste último domingo 19, na Arena Teresina Shopping, foi identificado. O G1 apurou que se trata-se de João Batista dos Santos, 31 anos, soldado lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar em José de Freitas. O soldado João Batista estava ao lado da companheira, um oficial da Polícia Militar, quando sacou a arma para cima e efeituou três disparos com uma pistola 9mm no meio da multidão presente no evento. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, se trata-se aí de um policial militar, como algumas pessoas já vinham aí suspeitando nos comentários que eu andei dando umas lidas aí. Pois é, rapaziada, nessa casa de Taciso do Acordeon aí o cantor não tem culpa nem a organização do evento, até porque como a reportagem do G1 aqui falou, se trata-se de um policial militar, nenhum segurança vai fazer nada ali para impedir. Mas enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!